Fala galera, aqui quem fala é o Enzo e hoje é o Inacinho Hermesinho Dá oi Inácio A gente vai jogar o mapa que é o Inácio, a gente quase nunca jogou na vida É a primeira vez na verdade É, a gente só jogou só uma vez e só pra gente testar mesmo E olha o mapa do Flakes, Powers, Onions, dentro de coisa, mas é bem legal Quem quiser jogar o código daqui em cima Ah mano, o meu, minha pump deu 45 Nossa No momento que eu tava caindo eu te matei E no momento que eu Eu já vi, eu já vi Eu vi A gente só jogou esse mapa duas vezes Uma foi com você e outra foi porque eu tinha pesquisado mapas de Flakes Apreciou esse, eu nunca tinha jogado e eu queria jogar Não mano, o Cutter tem... Calma aí, vamos desmutar o Cutter Oi Cutters Mas eu só clicar que o negócio já carrega Quase Um mapa muito legal que é de Flakes Power O Cutter, quem raios é Flakes Power? É tipo um Zone Wars, na verdade é Mano, você deu muita sorte, Nassu Meu botão não atirou que nem antes Mano, eu acabei de perceber que eu sou muito bom de canhão de mão Tomara que ele volte pro jogo Não, a equipe dele fez esse mapa, Cutter Então a equipe dele é... Coloca mais tempo, por favor Ô, aproveita a equipe do Flakes Se você estiver assistindo esse vídeo Que é... Provavelmente não Faz um Box Fight Ele já fez, tá? Ah, fez? Não sabia? Sabia, não? Não tem, Cutter Nossa, Cutter Acabei de dar uma bala de punch dele Nele, que ele chorou Eita, pega! Mano, eu acabei de perceber que eu sou melhor de canhão de mão Eita, pega! Mano, parece que eu sou melhor de canhão de mão Por favor, não tapa minha aqui, o Inácio Que é do Cutter Não dava, mano Fiquei com 36 de vida tentando zoar o Cutter O Cutter, você não é só ruim nesse mapa Você é muito ruim em todos Só pra usar, é só zoeira, tá, Cutter? Só pra usar, Cutter, é só zoeira, tá? Mano, eu me acostumei também no primeiro dia Eu me acostumei também no primeiro dia Ah, você não viu? Nossa, equipe dele de mapas Muito obrigado Mano, a mira desse terra é muito fechada, sério Mano, é que sim Tô morto Eu não Não, eu fiquei com... Eu que fiquei com de vida, velho Não, lá vem o Inácio De novo, o Xaymin Ele nasce, o que ele faz? Ah, não, é o Cutter Mano, eu nasce Seria a coisa mais roubada Imagina se tivesse Diff de caça lendário Nesse mundo Melhor Cutter E aí, eu te dei uma picaretada sem querer Uma dica, eu tô uma picaretada É, eu também tava miado Ah, não Eu tinha deixado o Inácio muito, miado Nossa senhora, eu tô subindo Ih, acabou minha munição de Pump Ih, acabou minha munição de Pump Nossa, depois desse vídeo Você quer jogar Adoptim Por causa que eu tenho que deixar o meu controle pra carregar Mano, se eu tivesse conflito, não acredita Eu podia matar ele, sério Não podia não Não podia não Não podia não Não podia não Eu já conheço dessa não Não Mano, eu tô torcendo muito pro canhão de mão voltar Eu tô torcendo muito pro canhão de mão voltar É, eu já joguei e o Inácio já jogou, a diferença foi no computador É, antes eles, ah, eles, ah, esqueci o nome Eles melhoraram ele e, tipo, todo mundo usava canhão de mão na temporada 7 Por causa que ele quebrava a build com um tiro Não interessa se era de ferro Ele quebrava com... Eita, pega, eita, pega, eita, pega Pica! Eu tinha ficado com 5 de vida Meu tiro não atirou, não saiu meu tiro Meu tiro não atirou Não atirou, não ganhou de mão Meu irmão tá levando um tiro Isso daqui Eita, pega, eita, pega, eita, pega Ah, não dava, mano, meu tiro não saiu Mano, três! Mano, tem que bump, velho Vem, vai me matar na vida, me mata na vida Vai me matar na vida Mano, é sério, me mata na vida Mano, eu tava com menos, vem, eu tava com menos de 20 de vida Você sabe porque tem munição infinita, né? Ah, acabou o tempo do mapa Ganhei Eu ganhei Melhor é o Cuter, só reclamando Eu não tô nem aí, tô nem aí Ué, eu comecei pra mais Ué, eu comecei pra mais Ué, tô, tudo que eu vejo Tudo que eu devo morrer lá e você fica doando Tem qualquer um, quer que eu não soubado Ah, não, Cuter Mano, foi muita sacanagem que eu fiz Eu, eu dentei dar 34 No, 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 não tem sniper É canhão de mão, Cuter Mas não tem sniper, Cuter Ou ele só acertou um tiro de canhão de mão na cabeça Ah, sim, canhão Nossa, mano Minha pump deu 22 na cabeça Mano, Cuter Não, o título vai ser Cuter dando raid Mano, o título vai ser muito isso Mano, o título vai ser muito isso Ah, não, tá dando pouquinha, né Muita pouca Relaxa que nem vai ser Nem vai ser o título do vídeo esse Mano, que que é isso? Mano, eu vou pôr muito Mano, eu vou pôr muito Eu vou pôr Mano, esse mano Mano, o Innocent Hack, sério Mano Ou, ou só a gente joga bem, Cuter Pica Quase Cuter dando raid ao vivo Não, eu não quero brigar com você Então, para de dar raid Nossa Nossa Que Mano, por isso que eu digo Canhão de mão é minha Não, canhão de mão vai se tornar Minha arma preferida agora Ah, não, mano Não, agora já tá decidindo o título Cuter dando raid Não, não é Cuter dando raid É Cuter dando raid total, velho Não, Cuter dando raid ao vivo Esqueci de falar Não se inscreve no canal do Cuter Quê? Não se inscreve no canal do Cuter Porque ele tá dando muita raid É só pra você dar mais raid Não, agora não Eu só fiz isso Eu só fiz isso Pro Cuter dar cada vez mais raid Nossa Hello Hello Manda se acertasse essa. 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 Manda se acertasse. Manda se acertasse. Manda se acertasse essa. Manda se acertasse essa. Manda se acertasse essa. Manda se acertasse. Manda se acertasse essa. Manda se acertasse. 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 Canhão de mal foi bonita. Tem que admitir? Não foi. Foi com canhão de mal. nantenze. Manda se acertaba com esse. A não e Next. A não e Next. A não Ignacio. A não Ignacio. Enzo que matou. Manda se acostumou. A briga eu. Manda se arrumou. só para passar da primeira fase não mano eu lembro quando a gente tava jogando no The From, olha lá de boa aí o Cutter entra na party, a gente, ok Cutter, entrou aqui então no The From, ele tá eu lembro, mano ele não conseguiu passar nem da primeira parte, na primeira fase é por causa que a primeira é a mais fácil e ele me removeu só por causa que eu dei, só por causa que ele deu muito hit vocês não sabem quem é Miguel? é, também você papou todas as minhas kills, eu ia fazer, eu ia fazer 13 Cutter Ah não, Cutter com muito orgulho com muito orgulho pra, ó, já tava, eu tava pensando chamar você pra ter o Arena, agora não vai mais hum, você é muito ruim em Arena, mas se você melhorar, eu ia tentar te chamar e muito obrigado pelos pontos que você deu pra mim, tá? ah, de nada aí uma dica, eu tô muito na vida Inácio pica, 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 é, 3 picaretadas agora que não é o Otário como é o Otário, ó, vaiDrive como é, mano, eu quero muito zoar calma aí mano, eu quero muito zoar quero muito zoar o Cutter calma Jabuticaba jele, Jabuticaba 45 mas não fiz nada pra você Você ainda tomou noventa? Nossa! 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 Alguém... Oculator, deixa a parede três e convida o Fran. Deixa a parede quatro. Vai logo, convida o Fran. Tá, eu vou convidar ele. E eu tô aí pra isso? Eu tô aí pra isso? Deixa eu aparejar pra quatro. Ah, esse negócio é muito satisfatório. Fala, abelinha, abelinha. Ô, Fran, depois o Inácio a gente vai jogar Adopt Me. Ô, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Falou, fui, tchau. Tchau. Tchau.